No último dia do cadastramento biométrico, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ficou lotado. Quem foi atendido precisou ter muita paciência. Segundo o TRE, cerca de 35 mil eleitores que perderam o prazo devem ter o título cancelado. Quem deixou o cadastro biométrico para a última hora enfrentou uma fila quilométrica no TRE. Eram cerca de 700 pessoas sem o agendamento. Eron chegou cedo, às 4 da manhã, e mesmo assim ficou com a senha 154. O medo é não conseguir fazer a biometria. 5 horas, 6 horas de espera já. Você acha que vai conseguir fazer a biometria? Rapaz, se não conseguir, eu acho que eu vou entrar lá à força. É o jeito. Porque eu quero voltar, não quero ter meus documentos tudo bloqueados, não. A Ana Paula também esperou horas para ser atendida. Sem agendamento pela internet, ela veio tentar a sorte. No último dia, se eu não conseguir fazer, vão cancelar todas as minhas coisas. Bem dizer, o meu bolso de família é o que eu ainda preciso para me ajudar. Aí eu vou cancelar meu CPF tudo. A meta era que 1 milhão e 298 mil eleitores fizessem a revisão biométrica nos municípios obrigatórios, obrigatórios como Manaus, Careiro e Autazes. A expectativa, de acordo com o TRE, foi superada. 1 milhão e 305 mil cadastros foram realizados. Preciso compreender que três municípios eram obrigatórios. Careiro, Castanho, Autazes e Manaus, por conta de estarem em período de revisão. Os demais municípios do estado não eram obrigatórios. E nós hoje cumprimos a nossa meta em 100%. Mesmo assim, 35 mil títulos devem ser cancelados. As pessoas que não fizeram, que não compareceram nesse período, vão ter o título cancelado mesmo. Então vão perder uma série de benefícios, que já foi citado com o Bolsa Família, não vão poder ingressar em concurso público, ingressar em faculdades, universidades, renovar passaporte. E só vão poder fazer isso a partir de novembro, quando o cadastro abre novamente. Em Presidente Figueiredo, a movimentação também foi grande. Quem deixou para regularizar o título no último dia precisou de muita paciência. Filas se formaram do lado de fora e dentro da 51ª Zona Eleitoral. 200 fichas foram distribuídas. Ainda não era meio-dia quando as fichas acabaram, causando transtorno para os eleitores. O cartório aqui, segundo o moço, a desembargadora liberou só 200 fichas. Hoje é o último dia para o dia todo. O tanto de gente que tem aqui na expectativa e nada. Como é que nós vamos ficar? O cartório eleitoral triplicou o número de funcionários para atender apenas neste último dia. 19.018 pessoas estão aptas a votar nesta próxima eleição. As pessoas que compareceram no último dia para o recadastramento da biometria não pegaram seu título na hora. Eles ainda vão passar por uma visita de comprovação de residência no município, aí sim para poder receber seu título. O prazo é de até 90 dias. Então como nós estamos próximos de Manaus, eles vieram para o município tentar fazer a transferência para cá. A gente distribuiu 200 senhas e aí vamos atender essas pessoas. Depois a gente vai, em um momento posterior, nós vamos fazer a visita na casa de cada um para verificar se eles realmente moram no município. Os atendimentos seguiram sem intervalo de almoço até as 17 horas. Já em Parintins, a movimentação no cartório eleitoral também foi intensa. As filas começaram por volta das 7 horas da manhã, em frente à sede do cartório eleitoral no centro de Parintins. O chefe do cartório da quarta zona, Antônio Mariano, disse que a procura foi grande, principalmente por parte dos jovens. Tem muito eleitor jovem participando do processo, eleitor com 16 anos, que vai fazer ainda 16 antes das eleições e tem sido muito boa. Mariano lembrou que o prazo para a expedição, revisão e transferência de títulos eleitorais termina às 19 horas de hoje. Parintins tem 64 mil e 300 eleitores. A expectativa do cartório eleitoral é que com as novas expedições de títulos, Parintins chegue a 65 mil eleitores. Funcionam na quarta zona, 221 excepções com 61 locais de votação, 70% na zona urbana e 30% na zona rural. Esta eleitora veio tirar a segunda via do título eleitoral e deixou um recado aos demais eleitores. Primeira vez, assim, tem que votar com consciência limpa, não vender voto, lugar de rancho, dinheiro, essas coisas não, entendeu? Com consciência limpa. E um vigilante de 40 anos foi morto com 6 tiros depois de um assalto a um posto da Infraero, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Foi ontem à noite neste terreno que pertence a Infraero. Antônio trabalhava em uma empresa terceirizada de segurança e estava ao mês no posto. Um homem e uma mulher são suspeitos de terem cometido o crime. Os bandidos chegaram no local e invadiram aquele portão em direção à Guarita. Eles já chegaram atirando em Antônio. Foram seis disparos, sendo dois na nuca. Depois do crime, eles roubaram o carro da vítima, além do revólver calibre .38 que ele usava para o trabalho. E pertences pessoais como a aliança da vítima. Depois, eles fugiram no carro de Antônio por essa rua em direção ao bairro Tarumã. E lá, para tentar despistar a polícia, tentaram incendiar o veículo. O corpo de Antônio Almeida Pinto Júnior, de 40 anos, foi encontrado só duas horas depois do latrocínio por policiais militares. A família esteve no Instituto Médico Legal e disse que o local de trabalho do vigilante era muito perigoso. Não dá para dormir ali na minha escuridão total. Não tem condição. E o que eu fazia? Eu saía lá para fora, pegava a minha lanterna, ficava focando ao redor. Catulharia. É. Ficava focando ao redor para ver se tinha alguma coisa de errada no posto. Torres de navegação e sucatas de antigas aeronaves eram guardadas no terreno. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios. Tudo nos leva a crer que tenha sido um latrocínio, um latrocínio. E se essa situação tem a ver com latrocínio, é possível que seja atraída a atribuição da Polícia Federal, tendo em conta que a arma seria da Infraero, que é uma empresa pública federal, que atrai, como eu falei, a competência e a atribuição da Polícia Federal. A Infraero não comentou o crime, mas disse que vai ajudar a polícia durante as investigações. Uma nova paralisação no transporte coletivo prejudicou 30 mil pessoas aqui na capital. E olha que a situação ainda pode piorar. É que o STJ suspendeu a liminar que derrubava o reajuste. Quem precisou usar o transporte coletivo hoje cedo foi surpreendido com a paralisação da aviação São Pedro. Sempre assim. As pessoas ficam aqui na parada, muitas horas esperando o 450, o 016. Acho que é uma falta de educação, uma falta de consideração com o passageiro, né? Dos 134 ônibus da empresa, 40 ficaram na garagem. Pelo menos 30 mil usuários dos ônibus que circulam nas zonas norte, oeste e centro-oeste foram afetados. Esta foi a terceira paralisação dos ônibus do transporte coletivo aqui na capital em menos de uma semana. Os rodoviários querem um reajuste de 20% no dissídio salarial da categoria. Mas até agora não houve acordo com a Prefeitura de Manaus, com o Tribunal Regional do Trabalho, nem com o Sinetran. E com isso, uma paralisação geral do sistema não está descartada. Nossa posição vai ser de manter a greve e manter a decisão judicial que permite que a categoria pare 30% no horário de pico e 70% no ente pico. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que impedia o reajuste na tarifa do transporte coletivo de Manaus. Com a decisão, o preço será reajustado de R$ 3,00 para R$ 3,55. A decisão do reajuste estava suspensa desde o dia 20 do mês passado. A Prefeitura de Manaus comunicou que vai recorrer da decisão. O prefeito Arthur Neto falou agora há pouco sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de restabelecer o reajuste da tarifa de ônibus. Nós vamos conversar agora com a repórter Priscila Gama, que tem outras informações. Boa noite, Priscila. Vai ter aumento ou não? Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, não vai haver aumento. Nós vamos conversar agora com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e ele vai explicar para a gente. Prefeito, como é que o senhor pretende, então, cobrir aí os custos do sistema, já que não vai haver aumento na tarifa de ônibus por enquanto? Nós temos mil formas de rebaixar os custos do sistema e já trabalhamos várias, consórcio operacional, faixas azuis, reforma dos terminais 3, 4 e 5. Estamos reconstruindo do zero o terminal 2. Os empresários disseram aqui, nesta sala, no meu gabinete, que se eu tomasse algumas atitudes, como, por exemplo, a Troncal, que vai sair do T4 diretamente em velocidade de metrô para a Constantino Nery, que isso seria um grande avanço, daria para segurar tarifas junto com medidas internas que eles vão tomar e junto com a decisão do Estado, que eu acredito que pela sensibilidade do governador será agilizada, porque é uma necessidade, colocar em dia os subsídios devidos pelo Estado ao sistema. Muito obrigada, prefeito, pelas informações. Olha, Marcela, para explicar o que aconteceu, a decisão de derrubar, eliminar o aumento da tarifa de ônibus do STJ é de que apenas ele tem competência para julgar e decidir se vai haver realmente o aumento ou não. Mais cedo, eu conversei com o procurador-geral do município, o doutor Marcos Cavalcante, e ele afirmou que até sexta-feira a Prefeitura de Manaus deve enviar um pedido, um pedido de suspensão da liminar junto ao STJ para evitar, então, esse aumento na tarifa de ônibus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Gama, lá da Prefeitura de Manaus. O Jornal em Tempo fica por aqui, a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho